Boa noite Samuca, como é que tá a noturna no bambu? Galo, é a terceira já, tá explorando pra filmar hein, não tô mergando ela pra minha sombra É hoje segunda-feira brava, pescando no clarinho né, não sei nem de luz né, olha que beleza Deixou o poço e deixou a massa pra mim, dá uma olhada aqui ó, vamos ver se ela tá comendo O tamanho da boca desse bicho, olha lá, nozolzinho dentro da boca, na beiradinha da boquinha dela Ó, se é a terceira, agora tá cedo, vai moer, ó, é isso aí, cadê o crocodilo? O crocodilo descreve só amanhã cedo, ah, tem bastante ponta aí, dá pra eles coelhos, bora mexer os dois crocodilo Tchau 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 Tchau